Uma das grandes preocupações que nós estamos tendo, e na verdade, a gente está aproveitando esse momento para avisar a você, principalmente produtor rural, aposentado, que é um momento muito especial, e o que é que está acontecendo? Tem golpe na praça, golpe na praça, veja bem, nós estamos recebendo denúncias de pessoas que foram contactadas por telefone para passar informação, para confirmar através da sua aposentadoria, e isso tudo é golpe, a Previdência, o INSS, não faz dessa forma, então não presta informação, não mande foto, não mande documentação, nada, se você receber a informação por telefone, procure o sindicato rural, procure escritário de donos para que realmente possa orientá-los, mas principalmente o sindicato está aqui à disposição para esclarecer e mostrar para vocês de que forma vocês podem fazer a coisa certa. não caiam no conto do vigarho, cuidado, não prestem informação para a Previdência por telefone.